Olá pessoal, você está mais uma vez no canal Vida de Esposa e hoje a gente vai inaugurar as panelas Flavor Stone não vai ser um unboxing, porque elas não vieram na caixa eu comprei elas direto na loja da Polishop então elas vieram em sacolas mas vocês vão acompanhar comigo agora como são essas panelas e a gente vai fazer algumas receitas, alguns testes para vocês verificarem certinho como é o funcionamento delas afinal de contas, olha só segundo a propaganda, elas são as mais velozes no preparo as mais fortes para o dia a dia e estão sempre prontas para a próxima receita diz que não gruda, não precisa utilizar gordura, óleo, azeite, manteiga, enfim então a gente vai fazer o teste, vamos abrir começando aqui, curiosos, o que é isso? é o cabo das panelas, é isso mesmo elas vêm, são panelas que vêm sem cabo e tem um cabo único para que seja utilizado em todas elas vou mostrar aqui para vocês aí você pode pensar, mas isso é bom? é bom eu já tive panelas sem cabo de uma outra marca que agora já estão velhinhas, bem usadas e para guardar é muito prático porque você coloca uma dentro da outra e não fica cabo para lá, cabo para cá você coloca o cabo separado assim e é muito mais tranquilo então aqui, ó, para vocês verem o cabo abre, você encaixa na panela e fecha tá bom? então vamos às panelas agora, vamos lá ok pessoal? então agora vamos começar a tirá-las da sacola das embalagens para vocês verem como elas são tá? aqui, vamos à primeira essa primeira é um detalhe à parte ela vem com cabo, vocês estão vendo? então existem duas versões é sem cabo que vem com aquele cabo para você adaptar em todas elas e essas que são com cabo aí vocês me perguntam você não falou que comprou sem cabo? pois é, mas eu chorei tanto que no final eu ganhei essa aqui de brinde, tá? então a primeira é essa aqui uma menorzinha que veio com cabo a próxima tem aqui um detalhe importante que são as tampas de vidro ó, já está a dica aqui as próximas panelas são quadradas isso mesmo, panelas quadradas vamos ser diferentes agora primeira tampa vou colocar todas essas embalagens aqui aqui temos mais uma tampa aí nós temos aqui a grelha vamos por assim dizer a chapa que vai no fogão e no forno agora vamos para uma panela grande todas elas as que tem o cabo sem cabo, né? todas elas vão ao forno e ao fogão, tá? aí a gente ganhou aqui de brinde essa cestinha para fazer frituras ou para fazer comida no vapor vamos por aí embalá-las aqui nós temos a panela maior muito resistente muito firme e essa aqui vem com os cabos mas ela vai ao forno, tá? que são cabos de nozes não são cabos nem plásticos nem de borracha todas elas são grandes as tampas cabem em todas com exceção da redonda mas essa não tem os cabos laterais, tá? essa encaixa este cabo aqui ó ok então vou partir aqui e a outra que é um pouquinho mais rasa lembrando que todas elas vão ao forno a composição delas e segundo o fabricante elas vão no fogão a gás elétrico vitrocerâmico por indução e também no forno então vamos aqui pegar uma destas embalagens para a gente ler certinho a forma que a gente tem que iniciar a utilização delas para não ter erro e vamos lavar as panelas e já já a gente volta começando a primeira receita ok? vamos lá? bem pessoal então o prato que eu decidi fazer hoje até para ensinar quem não sabe quem tem pouca prática na cozinha é um estrogonóf é um prato que eu considero simples mas foi um dos primeiros pratos vamos por assim dizer diferentes que eu aprendi a fazer quando eu era criança quando eu tinha uns 8, 9 anos além do tradicional feijão arroz ou salada eu sempre gostei muito de cozinhar e na época quando minha mãe fazia estrogonóf eu pensava nossa que prato sensacional então foi o primeiro que eu aprendi e eu acho que é um prato bastante gostoso para você fazer no domingo para você reunir a família ou como no meu caso para fazer especialmente para o meu marido que ele adora tá? então vamos lá você pode escolher o patinho o colchão mole são várias carnes que você pode escolher para fazer o estrogonóf mas a minha dica é se você puder comprar pedaços de filé mignon vai ficar muito saboroso gente faz muita diferença a carne que você escolhe todas elas ficam gostosas mas o filé mignon faz toda a diferença ok? então vamos lá você vai pegar a carne eu gosto de tirar assim uma gordurinha alguma coisa que tenha no cantinho você vai cortar ela em cubos algumas pessoas gostam de cortá-la em tirinhas tá? eu gosto sempre de fazer a carne menor eu gosto dela pequenininha porque ela fica mais dourada ok? então aqui ó são pedacinhos cubinhos tá? elas vão se soltando e na hora que vão para a panela elas refogam por igual tá? então dependendo de quantas pessoas você vai servir você define aí a quantidade de carne e claro de acordo com o quanto cada um come tá? aqui em casa é uma dica que eu vou dar para vocês agora e que depois eu vou mostrar muito mais a gente sempre prepara marmitas então toda vez que eu faço qualquer tipo de refeição eu sempre faço um pouco a mais e preparo as marmitas para que durante a semana a gente tenha comida caseira para comer porque nem sempre dá tempo de você fazer então pessoal eu vou finalizar a carne aqui e a gente já volta para continuar com os outros ingredientes do estrogonofe ok? bom pessoal conforme os anos vão passando a gente vai aprendendo algumas coisas e eu aprendi uma coisa apesar de vários cursos que eu já fiz de culinária gastronomia etc eu aprendi uma coisa assistindo Masterchef sempre deixa a panela bem quente antes de colocar a carne porque aí ela não perde o suco ela concentra o suco dentro dela e a carne fica macia fica úmida mais saborosa aqui como o fabricante diz que a gente não precisa de gordura é isso que a gente vai fazer a gente vai fazer um teste sem colocar gordura esperamos que dê certo porque esse é o almoço de hoje então ele tem que funcionar 1986 30 40 21 22 21 22 21 22 26 22 igual e vamos aos temperos o que eu vou colocar aqui? opa sal aqui em casa a gente só usa sal rosa e eu não tenho medida de sal cada um põe sal a gosto então a minha medida é no olhômetro assim como a pimenta do reino que o meu marido adora agora a gente vai deixar a carne ficar bem douradinha e aí a gente entra com os próximos ingredientes bom pessoal, enquanto a carne está fritando a gente vai para o próximo ingrediente que é a cebola é uma dica bastante importante como que faz para não chorar cortando cebola? bom, várias pessoas têm várias dicas diferentes a minha e que para mim funciona é o seguinte a hora que eu chego da feira ou do mercado com as cebolas elas vão direto para a geladeira e eu só tiro elas no momento exato em que eu vou utilizá-las aí aqueles gases vários nomes difíceis não são liberados no processo de corte porque ela ainda está gelada e consequentemente eu não choro para mim funciona faz o teste e me conta aqui o que é que funciona para você então vamos lá como que eu vou cortar essa cebola? eu gosto de cortar ela pequenininha para pôr o estrogonofe porque ela vai temperar o estrogonofe e consequentemente aumentar o molho então a gente vai cortá-la aqui bem cubinhos aí ela começa a desmanchar nem sempre ela sai perfeita aí você vai arremendando os cortes durante o processo aqui gente vocês podem observar que eu já estou utilizando uma faca diferente da que eu estava utilizando para cortar a carne essa é de longe a minha faca favorita ela é uma faca de cerâmica portanto uma faca de porcelana qual que é a desvantagem dela? ela pode quebrar se você derrubar se você bater aqui em casa já aconteceu eu já perdi algumas mas ela é muito afiada e ela gera uma segurança uma precisão no corte que para mim são essenciais então você encontra hoje em qualquer loja que vende produtos para casa para enxoval e assim por diante compre uma se você ainda não tiver elas não são muito caras e faça um teste depois me conta a diferença você vai ver que qualquer um pode ser chefe com uma faca bem afiada ó pessoal então realmente sem uma gota de gordura a gente só colocou a carne ela já está douradinha e agora a gente vai colocar a cebola eu gosto de abrir um espacinho aqui assim no meio para ela pegar direto no fundo da panela e ir fritando bem pessoal enquanto a carne e a cebola estão refogando eu vou preparar um arroz porque afinal de contas o estrogonofe pede um arroz normalmente eu faço arroz integral mas com o estrogonofe o marido prefere arroz branco então a gente vai fazer de acordo com o gosto dele eu vou colocar aqui um pouquinho de arroz se alguém me perguntar a medida não vai ser fácil gente porque eu estou tão acostumada a fazer tudo no olho que eu dificilmente consigo dizer quanto eu coloquei de cada coisa mas o segredo aqui é que eu faço um arroz diferente ele é muito simples o que eu coloco o arroz como um arroz pra gorizado o alho frito sabe aquele prontinho que você compra no mercado uma pitadinha de alho frito tá o sal a gosto e açafrão também a gosto vai deixar o seu arroz amarelinho ele vai ficar diferente e vai ficar muito saboroso aí eu vou colocar a água aqui já quentinha pra acelerar o preparo vou ligar e vamos continuar os preparativos para o estrogonofe ok pessoal então continuando o nosso estrogonofe agora o que eu vou fazer eu vou colocar champignons tá se você encontrar aqui o champignon bem miudinho você pode colocá-lo inteiro ou somente cortá-lo ao meio mais ou menos assim tá como esses aqui são médios eu vou fatiá-los um pouco mais tá então uma vez alguém me disse que fatiá-los somente assim faz com que eles mantenham mais o sabor ao invés de picá-los completamente tá então eu sempre procuro fazer desta forma agora vamos colocá-los aqui para refogar junto com o estrogonofe junto com os ingredientes que já estão fritando né olha pessoal cada um tem os seus gostos né eu gosto muito de colocar noz moscada também aqui nesse champignon que está refogando tá eu acho que fica muito saboroso até porque depois vai creme de leite e tudo que vai creme de leite nas minhas casinhas imaginárias de sabor combinam muito com o noz moscada então ele está aqui refogando já está quase pronto o nosso estrogonofe agora aqui fica a seu critério tem gente que gosta de adicionar azeitonas temperos verdes você pode colocar salsinha cebolinha orégano a seu critério aquilo que você gosta o estrogonofe é muito bom porque ele é livre cada um pode prepará-lo da forma que mais gosta aqui em casa a gente gosta nesse formato que é a forma que eu aprendi desde criança a fazer que eu sempre gostei de comer assim e meu marido gostou da minha receita então é assim que a gente continua fazendo bom pessoal então aqui ficou pronto o nosso almoço agora vamos primeiro dar uma olhadinha aqui no fundo da panela o arroz ó não tá grudado não foi nem uma gota de óleo tá vendo tá bem soltinho então ó bem amarelinho bem soltinho tá e agora o nosso estrogonofe olha só gente que delícia caramele tá ótimo e você conta pra mim como é que você faz estrogonofe na sua casa se é que você já faz você coloca molho de tomate você prepara com ketchup mostarda como você faz você prepara o molho branco hum vamos lá vamos provar aqui hum gente ficou uma delícia agora o marido vai almoçar mas antes disso eu vou contar pra vocês o que é que eu achei dessas panelas bem pessoal então vamos lá o que é que eu achei das panelas flavorstone da polishop tá primeiro eu preciso contar pra vocês que o preço delas foi de 869 reais o kit com as três panelas quadradas uma tampa e um cabo tá a segunda tampa eu comprei a parte e essa panela redonda que já vem com o cabo como eu contei pra vocês eu chorei muito e ganhei ela de brinde em relação ao fato de elas não utilizarem óleo realmente funciona tá não gruda elas são muito antiaderentes isso funciona realmente então a partir de hoje a gente com certeza vai utilizar muito menos gordura aqui em casa para o preparo dos alimentos principalmente e isso lógico vem muito de encontro a gente buscar aí mais saúde pras pessoas que vão fazer essa refeição com a gente e todas as próximas também em relação ao preparo da carne gente ela ficou dourada muito rápido o suco ficou todo dentro dela eu percebi realmente uma diferença e ela é muito rápida ela cozinhou o arroz muito rápido quase que eu pisquei e perdi o arroz então tem que ficar muito atento elas realmente são fortes concentram muito calor certamente vão economizar muito gás tá e valeu muito a pena eu senti muita diferença principalmente no preparo da carne em relação ao fato de ela ficar dourada sem óleo e essa carne gente era uma carne que estava congelada tá eu não sei se vocês sabem mas depois que você congela e desfongela uma carne normalmente ela demora mais para pegar cor e nesse caso não aconteceu ela pegou cor super rápido ficou douradinha ficou toda bem trabalhada e a gente foi colocando os outros ingredientes e ele foi mantendo sem grudar nenhum ingrediente tá então realmente ó vale a pena se você está pensando em comprar panelas novas se você quer trocar suas panelas não sabe qual panela comprar é um investimento muito bom e você que é dona de casa assim como eu que se preocupa com a qualidade dos alimentos que você vai servir com a saúde que você vai estar oferecendo para sua família e claro em fazer pratos deliciosos eu tenho certeza que as flavorstone vão me ajudar muito e vocês vão ver aqui muito mais receitas que eu vou preparar para vocês principalmente se você vai casar ou é recém casada ou já está casada há algum tempo e não vai bem na cozinha menina vou te falar uma coisa a gente precisa ganhar o marido também pelo estômago o meu marido bom depois eu conto a sua história para vocês tá agora a gente vai concluir a nossa refeição e voltamos no próximo vídeo com mais dicas mais produtos e mais receitas gostosas para você preparar aí também para sua família um beijo e até mais ah lembra pessoal se inscreve no canal ativa as notificações curte esse vídeo compartilha com seus amigos com as suas amigas aquela amiga que você tem que vai casar que já casou sabe aquela que é um desastre na cozinha fala para ela assistir os nossos vídeos que ela com certeza vai surpreender o marido o noivo a família e você também então vem com a gente segue a gente também lá no instagram vidadesposa.blog eu aguardo vocês eu aguardo vocês Obrigado.